Galera, olha a cara dela de triste Eu estou pedindo para ela adivinhar Acertar o que está aqui no meu bolso Outro negócio que está no meu bolso aqui Está aqui no meu bolso E para ela acertar Vou dar tudo isso de dinheiro para ela Olha só Tudo dela para ela acertar O que está aqui no meu bolso Ainda tem mais aqui Nem sei quanto tem aqui Acho que tem quase quinta não 100, 200, 300 É pouco Para ela acertar o que tem aqui no meu bolso É coisa que ela mesmo É meu ou foi o que fiz É coisa sua Agulha de cachê Não é Olha a cara de triste Está triste porque não vai ganhar o dinheiro É dinheiro Laço Não é laço Faixinha Também não Você não vai acertar amor Eu sei galera Que ela não vai acertar Por isso que ele está me oferecendo dinheiro Porque ele não quer me dar Não, porque ela te dá sim Não, você não quer me dar Mas ela 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 não vai acertar Ela não vai acertar Porque é coisa dela Que Não vou dar uma dica Porque senão ela vai adivinhar Fala Ela vai acertar Se eu dar uma dica Fala Fala Se eu dar uma dica Para ela Já não vai valer o dinheiro Porque daí ela vai acertar Eu acho que não Vale sim Não, vou valer o dinheiro Não Deixa eu dar uma dica Hã Te dou uma chance De falar mais uma vez Onde que você achou isso Lá no salão No salão Eu sei que você acabou de vir de lá Lá no salão do beleza Eu achei Você está filmando também Não Estou filmando você Fala Vou dar uma dica para ela Mas não vai valer o dinheiro Estava na mureta Estava no negócio vermelho Não É coisa que ela extraviou Vou dar uma dica para ela Galera Vamos ver se ela vai acertar Ela extraviou Não está valendo mais o dinheiro Não está valendo mais o dinheiro Está sim Está sim Espera aí É coisa que ela extraviou E a dela A Muntuzana está perdido Ah, então não vou saber Para filho Espera aí A Muntuzana está perdido E a dela Agora ela sabe o que é Fone de ouvido Não Fone de ouvido Não, também não Galera, eu acho que tem uns Quatro Três anos perdidos Uns três anos perdidos Ah, não vou saber o que é Então Tem uns três anos perdidos E ela que extraviou Ela tirou e guardou E não sabe onde que colocou Até hoje Deu como perdido Agora sabe Não, não sei Fá Você não sabe? Vou pegar aqui para te mostrar Se deu como perdido Vira o rosto para lá Vira o rosto para lá Vira o rosto Não, virar o rosto Não Não, fechar o olho não vale Juro, juro Vira o rosto Não, eu juro Não Não abre o olho O barulho você já vai saber Aí galera, olha Meu relógio? Meu relógio? Seu relógio Tem uns três anos perdido Esse relógio Dentro de casa Estava lá no salão da beleza Dentro daquele negócio lá De guardar documento Você já até me deu outro relógio Dei até outro relógio para ela galera Porque eu tinha perdido esse E eu dei até um relógio para ela Porque ela tinha perdido isso aqui Novinho relógio Eu que dei esse aqui para ela Não, esse foi eu comprei O outro você me deu E eu dei outro para ela Porque ela não sabia desse aí Ela perdeu Eu perdi esse Você me deu outro E o outro está estragado Que eu derrubei esse negócio Ele está até parado Já secou até a pilha De tanto que ele está Desaparecido há muitos anos Acho que eu tenho uns três anos desaparecido Meu Deus Uns três anos ou mais E eu era fissurada ainda Eu não largava o relógio Quanto tempo você acha que esse relógio está perdido? Eu não lembro Uns três anos ou mais Por aí Porque você já até me deu outro relógio Meu Deus amor Ah não acredito Você tirou do braço E o relógio está novinho Era o valor de eu comprar outro relógio Novinho o relógio galera Olha Nem sei que marca que é Um relógio caro Aí faz tanto tempo Que eu já está engordei Ele já está Certinho no braço Está até certo no braço Ele fica afogado Então valeu Vou ficando por aqui Vou ganhar outro relógio Se você gostou do vídeo Ela vai ganhar outro relógio Galera Comenta aí O que vocês acharam Dessa surpresa Ela perdeu o dinheiro Eu sabia que ela não ia adivinhar O que era Mas você tem que mandar Arrumar a pilha Pelo menos isso Não Você que vai arrumar a pilha ainda Não Então não vou deixar você postar o vídeo E eu vou cobrar então do relógio Não o vídeo Só eu Você está me gravando Então Direitos autorais Então me dá o relógio Eu pego o relógio de volta Aí você vai sumir com ele de novo Para eu achar Para você achar Tá bom Aí